Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal Wagner MT600 Rapaziada, vocês não tão ligado que acabou de chegar pra mim aqui daquele naipasto e na verdade eu já montei Mano, tô muito ansioso mano pra fazer esse teste Não veja lá de escurecer Se você já viu a capa do vídeo, você já tá ligado né mano Que que chegou pra bikezinha montadinha estilo BH Rapaziada, é o seguinte, então agora eu vou mostrar pra vocês Mas aí depois vocês vão ver quando escurecer né Pra vocês verem como que vai ficar top mano, tá ligado né Que é as fitinhas refletivas O aro, chama Então tá aí né família Bikezinha, chave de quebra Olha só isso mano Já lancei aqui ó Vou ligar o flash só pra gente ter uma ideia Ó, liguei o flash Já tá brilhando o bagulho Imagina de noite Aqui na frente também, já tá aparecendo Será que vai amalar ou não? Então rapaziada, a fitinha é aquelas fitinhas que vai no aro, tá ligado? Comprei no Shopee, paguei baratinho mano E deu pras duas rodas Daria pras duas rodas né Coloquei desse lado e desse lado ó Tá ligado? Só que ali atrás eu resolvi fazer diferente Colocar tipo listradinho assim Pra dar aquele style Beleza? Então agora vamos esperar né Escurecer e meter marcha aí nos graus Filmando pra vocês Com a bike com selo atletivo na roda Ah, se você ficar até o final Eu tenho uma novidade pra mostrar pra vocês Mas tem que assistir o vídeo até o final Beleza? Então é marcha E aí O que é isso? 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 E agora o senhor? É, não li, Pedro? Ui, ui, ui Agora aí você vai te pesando, hein? Não, espera, espera, agora sai Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Por que, Alessandro? Ah Proposta de desafio aqui no Pedro, ó Ó Dessa plantinha aqui, Pedro, ó Se ele levar daqui Até Passando do poste ali, ó Eu arrumo a bicicleta pra ele Fechou? Vai Vai Tem cinco tentativas Da plantinha ali, ó Do matinho, ó É É, aqui, ó Daqui até lá, ó Já vai começar a chorar, já vou cancelar Não, 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 não Pessoa chorona já Tá bom, tá bom Qual vai ser suas táticas pra conseguir Ganhar esse desafio? Pedalar o mais forte possível E usar o freio, né? Não Pedalar o mais forte possível Freio não Freio é pra criança É, então Tá bom, então Por isso eu vou morrer agora Olha, ele é um adulto, beleza, rapaziada? Fala, rapaziada, então é o seguinte Tô indo aqui numa parte mais escura aí Agora pra vocês verem, tá ligado? É que no vídeo não pega tão bem assim Mas já aparece, tá ligado? Quer ver? Só se liga Vou parar aqui no pezinho a bike Ligar o flash pra vocês verem Mano, a bike ficou muito zica, velho Olha lá atrás lá, ó Se liga Ficou ou não ficou, ó E aqui então Aí, ó Ela já tem um bagulhinho refletivo aqui, ó Mas ali ficou top, mano, ó Ó o macaquinho Coloquei também, ó O que vocês acharam, rapaziada? Gostaram ou não? Eu gostei pra caramba, mano Gostei, achei que ficou bem chave Caixinha do som, né? Vocês estão ligados? Daqui a pouco eu faço nos stories lá no Instagram Lá pra vocês Com o som tocando aí Beleza? Confere lá Então é isso aí, rapaziadinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Se vocês gostaram Já deixa o like Se inscreve no canal E marcha, né, filho? Porque o próximo vídeo Vocês estão ligados Que vai ser com aquela rosinha manada Que eu vou mostrar pra vocês agora Jesus! Então, rapaziada Como prometido pra você Que acompanhou o vídeo até o final A surpresa que eu tenho pra mostrar pra vocês É ela A nossa Pantera cor-de-rosa Tá no projeto ainda A família não tá terminada Nem finalizada Mas Tá assim já, mano Imagine quando chegar as maçanetas Luvinhas Cabo de freio A gente vai poder tá malando no grau com elas também Certo? Em primeira mão pra você que assistiu o vídeo até o final Já tá acompanhando a Magrelinha, ó Chama! Quero fazer um vídeo exclusivo dela ainda Mas por enquanto Hoje o foco foi aquela ali